Este teu olhar, quando encontro-me, fala de umas coisas que não encontro e não acredita. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim, como eu, e você vai ser a ilusão. Quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ai, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Eu não sei. 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 Eu não sei.